Será o mercado de cartões o melhor mercado da Premier League de 2023 barra 2024? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Silveira, meu nome é João e hoje galera eu quero trazer aqui pra vocês um estudo aí que eu vim fazendo e nessa temporada 2023 barra 2024 aqui né, da Premier League que acabou de começar eu já comecei a planilhar aqui as primeiras três rodadas é só a segunda rodada que teve um jogo adiado aí né e galera, por que que eu tô planilhando os cartões amarelos e cartões vermelhos aí da Premier League? Não sei se vocês lembram ou se vocês viram que antes de começar essa temporada, nas férias aí entre a temporada 2022 e 2023 e essa temporada agora 2023 barra 2024 saíram algumas notícias aí dizendo que a confederação ali do futebol inglês estava sugerindo com que os árbitros dessem mais cartões, fossem mais rigorosos na Premier League o campeonato inglês galera, é um dos campeonatos que menos tem cartões nos jogos aí com uma média baixa de cartões amarelos aí por partida principalmente cartão vermelho, é muito difícil você ver aí expulsões no campeonato inglês até a última temporada e galera, isso tende se eles pedirem pros árbitros começarem a dar mais cartões nessa temporada e os árbitros realmente fizerem isso tende a gente a encontrar valor nas odds de cartões não é mesmo? porque a linha de cartões geralmente em campeonatos que sai bastante cartão ali em pré-live é mais de 5.5 cartões mais de 4.5 cartões e galera, lá na Premier League eu já vi muito jogo com a linha mais de 3.5 cartões pré-live por quê? porque sai pouco cartão então a média é menor de cartões a Bet365 vai lá e isso gera uma linha mais baixa aí de entrada nesse campeonato e galera então pode ser uma ótima oportunidade aí pra gente começar a forrar nesse mercado não é mesmo? antes que eles regulem as odds regulem as linhas ali subam as linhas, né? e galera, aqui ó por exemplo na primeira rodada tivemos uma média de 4.2 cartões amarelos por partida reparem que em uma delas aí saiu 8 cartões amarelos não saiu nenhum cartão amarelo mas saiu um vermelho e só em uma rodada da... só em uma partida da primeira rodada saiu um cartão vermelho certo? já aqui ó mais de 4 cartões saiu em 1, 2, 3, 4, 5 em 5 partidas aí saíram mais de 4 cartões em outras duas saíram 4 e nas outras 3 restantes saíram 3 ou menos cartões então galera, esse 8 e 6 cartões aqui é uma linha bem alta aí pra Premier League, tá? já na segunda rodada, galera a média aumentou para 5,6 cartões amarelos aí por partida então a partida que menos saiu foi 4 cartões teve uma que saiu 10 cartões amarelos uma outra saiu 7, outras duas saíram 6 então sim, saiu bastante cartão amarelo nessa segunda rodada do campeonato inglês e galera, pasmem, saiu 5 em metade dos jogos teve cartão vermelho mais da metade porque tiveram 9 partidas aqui, né? de 9 partidas, 5 tiveram cartões vermelhos na segunda rodada do campeonato inglês isso aí eu acho que eu nunca tinha visto um campeonato inglês não observei assim tanto, mas é bem raro isso aqui, hein? isso aqui é coisa de campeonato australiano, galera mas campeonato inglês não já o amarelo na terceira rodada aí baixou a média para 4,1 novamente bem parecido com a primeira rodada mas também tivemos jogos com bastante cartões aí 3 partidas tiveram mais de 4 cartões 2 aqui tiveram mais de 7 ou pelo menos 7 e tivemos 3 cartões vermelhos também então galera, é muita coisa o que eu reparei bastante aqui ó, teve um jogo que não teve cartão isso aqui a pessoa tomaria um chumbo lazarento jogo do City, galera jogo do City aí costuma ter pouco cartão também para eles mais cartão para outro time mas costuma sair pelo máximo uns 4 cartões para outro time ali pelo que eu vi na média e a média por enquanto de cartões amarelos do campeonato está em 4,62 galera então a média aqui vamos colocar aqui uma média total 4,62 e de cartão vermelho aí uma média de 0,32 por partida aí nas 3 primeiras rodadas do canato inglês tá João, mas isso é bastante isso aumentou, isso diminuiu o que que acontece? a gente tem que pegar a média aí dos últimos campeonatos ingleses para a gente saber se está aumentando ou não, né? ah João, mas 3 rodadas é pouco realmente, mas eu vou vir atualizando esse vídeo aqui para vocês e vamos ver aí se eu não mando umas apostas aliás, se você quiser entrar no meu grupo free do Telegram o link está aqui na descrição do vídeo lá eu vou mandar algumas apostas de cartões aí se a gente encontrar umas linhas baixas aí, beleza? aqui ó, então vamos reexibir aqui média de cartões aí de 2020 até 2022 na Premier League cartões amarelos 3,37 cartões amarelos por partida e cartões vermelhos 0,12 então tivemos um aumento aí de um cartão e meio mais ou menos aí por partida, certo? amarelo e 3 vezes mais cartões vermelhos aí por partida por enquanto então galera isso aqui aumentou sim a média por enquanto está uma média boa aí está mantendo uma média bem acima aí de pelo menos um cartão a mais, né? do que a média dos últimos 3 anos e o que a gente vai fazer agora, galera? vamos ver aqui se já tem o mercado de cartões ainda não temos da próxima rodada mas assim que abrir, galera o mercado de cartões eu acredito que que vá ter sim um mercado de abrir o mercado de cartões aqui da Premier League da próxima rodada aqui na Breach 365 assim que abrir eu vou falar sobre isso nos vídeos de palpite aqui do canal então por exemplo aqui o jogo é sexta Luton vs. Western eu vou falar esse jogo aqui sobre esse jogo os cartões dele na quinta no vídeo que eu lanço na quinta os de sábado eu vou lançar na sexta e os de domingo eu vou lançar no sábado até lá já vai abrir muito provavelmente o mercado de cartões e a gente vê como estarão as linhas a gente pode ver aqui se na Betano não tem já mas eu acho que está muito cedo ainda estou gravando esse vídeo na segunda então pode ser realmente que esteja cedo para isso a gente pode procurar aqui eu fico meio perdido na Betano porque não estou acostumado muito com esse site vou ter que procurar aqui peraí vamos ver aqui Luton Premier League vamos ver se já tem cartões aqui especiais eu acho que ainda não tem também se não ia ter aqui em cima né galera eu acho que não tem ainda não mas não tem problema a gente vai ficar de olho nos jogos da Premier League só vamos ver aqui em outro do outro time Monster City por exemplo às vezes pinta uma tá o site travou agora foi ainda não temos os cartões não mas não tem problema galera a gente vai dar um jeito aí de inserir esse mercado aí nos vídeos de palpites beleza que eu acho que é sim uma um bom mercado aí pra gente começar a apostar na Premier League ter mais atenção aí então fiquem de olho galera se abrir uma linha mais de 3.5 cartões aí na Premier League em muitos jogos vão bater galera muitos jogos mesmo por exemplo aqui ó nessa segunda rodada nos 9 bateriam na primeira rodada galera teria batido em aqui ó vamos ver em 7 jogos de 10 é uma uma um bom lucro aí daria se você tivesse entrar em todos os jogos aqui por exemplo uma odd de 1.70 por aí já daria um bom lucro ainda mais se em live você conseguir pegar essa odd por exemplo assim essa linha vamos supor que a linha tá pré-live tá mais de 4.5 cartões e você espera ali lá pelo 15 minutos do primeiro tempo essa linha vai cair mais de pra mais de 3.5 cartões aí você entra entendeu então se você conseguir pegar em live vale muito a pena até porque daí você consegue ver como que vai estar o jogo nessa segunda aqui teria batido em todos e nessa aqui só não teria batido em 3 também em 3 jogos então basicamente 80% dos jogos aí tá tendo mais de de 3 cartões pelo menos aí então fiquem ligados que essa média tá subindo e realmente eu acho que os árbitros estão acatando aí né essa ideia de aumentar os cartões porque eu sempre achei pouco mesmo galera essa pouco cartão na Premier League tudo bem que é um um futebol que realmente corre mais a bola o o jogo é mais bonito né de se ver tem mais qualidade mas realmente cabe cartão em muitas faltas ali e eles acabam deixando seguir muito o jogo e acaba daí não dando cartão né então assim eles vão acabar até fazendo jogos mais truncados jogos com mais cartões quer dizer que teve provavelmente é um jogo com mais falta e jogo com mais falta é um jogo mais travado menos corrido então tomem muito cuidado aí isso ajuda até galera o mercado de faltas ali né de tiros livres dos últimos minutos ali da partida também é uma boa dos últimos minutos do primeiro tempo então tem bastante alternativa aí pra vocês usufruírem dessa dessa nova Premier League aí dessa Premier League um pouco mais rigorosa aí no mundo dos cartões beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo galera é mais uma curiosidade aí e pra ajudar vocês aí a apostarem em cartões e terem muitos contos beleza tamo junto galera aquele abraço e boas apostas para todos nós valeu galera terem muitos terem muitos terem muitos terem muitos terem muitos